Desde o tempo da cacete e sede Eu estamo em pedra e vi o rei e o Kuduru Vocês cresceram afro-os e afro-bidi Outras cenas pra matar o Kuduru Vocês vão cair um Vocês vão correr um por um Vocês vão cair um Tem o que vier e ninguém mata o Kuduru Vocês vão cair um Vocês vão correr um por um